Fala nação Tricolor! Tamo saindo aqui do jogão contra o Remo E eu sou o Vitor Firmino Sou o Dudu Damasceno E vamos para mais um Carona Tricolor Fala galera, saindo aqui do estádio Mais uma vitória do Fortaleza É uma vitória diferente, classificado Tamo no mata-mata da Série C Depois aí de muitos percalços na competição Conseguimos garantir a vaga desse jogo contra o Remo Cara, primeiramente Fernando Henrique, cala a boca Respeita, respeita O goleirinho aí do Remo Muito respeito ao Remo e a sua torcida Irmãos Assis no Beleza Mas o goleiro falou besteira E a resposta veio em campo e veio na arquibancada Chupa Fernando Henrique O jogo de hoje o Fortaleza entrou para ganhar O Fortaleza mais uma vez mostrou Que quando tem que decidir Esse ano está decidindo positivamente É né, hoje o Fortaleza mostrou O que sabe fazer de melhor Que é aquele Beleza, não foi um jogo perfeito Não foi Mas o Fortaleza foi lá Conseguiu fazer um gol No comecinho do primeiro tempo Conseguiu abafar o Remo Sofreu o empate Não se acomodou Foi para cima Desempatou o jogo E abriu uma ampla vantagem 4x1 e fora o baile É isso aí O Marquinhos Santos essa semana Tinha falado exatamente isso Que o Fortaleza estava pecando Porque estava começando o jogo No comecinho já estava levando gol Dessa vez foi diferente A gente fez o gol no começo E eu acredito que isso deu uma tranquilidade para o time E desestabilizou o Remo Além da tranquilidade para o time Deu uma tranquilidade para a torcida Que querendo ou não Já via esse jogo como uma decisão Que de fato era E com aquele gol Aos 3 minutos Deu uma tranquilizada geral Sofremos o empate realmente Mas também Pouco tempo depois Rodrigo Andrade Jogou muita bola hoje Foi lá e conseguiu o desempate E deu aquela tranquilizada de novo no jogo O jogo ficou bem parelho O Remo Quando estava 2x1 no Fortaleza O Fortaleza deu uma recuada O Remo chegou aí para cima Mas sem nenhum grande abafo E nem nada E o Fortaleza foi lá E conseguiu fazer mais 2 gols E abriu 4x1 Que foi o resultado final da partida Então é isso galera Estamos classificados Agora é só saber Em que posição a gente vai ficar Eu não estou nem aí A gente vai ficar em primeiro Segundo, terceiro ou quarto O importante é o mata-mata Porque a gente sabe Que o mata-mata é outra competição E o Fortaleza tem que ir para cima Agora no mata-mata Os jogadores Amando do Marquinhos Tenho certeza Limparam os cartões amarelos E isso é muito bom A gente começa Essa nova fase agora aí Realmente limpo, né? Foi engraçado, né? Todos que estavam pendurados Todos levaram o terceiro amarelo E de forma proposital E é uma coisa que eu sentia Falta o Fortaleza nos outros anos Essa malícia Tem que limpar mesmo os cartões A gente não pode perder Jogador decisivo No mata-mata E eu queria mandar um recadinho A Selma Hoje, cara Foi por pouco Mas tu se garantiu, cara As jogadas do gol Que não saiu Foram aquelas jogadas assim Que, porra Foi azar mesmo, cara Mas, ó Teu gol está guardado Pro mata-mata Fica tranquilo Tomara, velho E, antes de terminar o vídeo Um recado Tá aqui a camisa, viu? Do Vitor É, ó E quem quiser mandar outra Pode mandar aí Aquela de autoridade Cara, essa aqui Teve que vir da década de 2000 Pra, né? Porque hoje em dia Não fazem mais camisa grande Alô, diretoria Diretoria Manda uma camisa aqui Pro Vitor, porra Camisa não é só Pra ex-diretor não Viu, povo Então, galera Esse aqui foi mais um Carona Tricolor Eu sou Duda Maceno Vitor Firmino E até a próxima Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau